Oi meus bichinhos, é eu aqui pra falar direto com vocês E a guitarinha quando toca de jardim é muito louca pra acertar Você vai me desculpar, você vai me desculpar Você vai me desculpar, você vai me desculpar Me desculpar, te incomodar, mas é que você vai ter que se retirar É que essa área foi reservada, pra quem tá disposta a dar uma de mal Senta! Epa! Coração feliz! Coração feliz! Eu que estou com a gente pegada Eu tenho um amigo, segundo meu pai Me chama Jalim, é rico demais Família Rappé, tradicional Já fez entrar, beijar Tudo pra ver Jalim Rappé A gente vai no rádio gostando do ver Já fez entrar, beijar A gente vai no rádio gostando do ver O Guadalginho, Guadalginho, Guadalginho Jalim, Guadalginho, Guadalginho Jalim, Guadalginho, Guadalginho Jalim, Guadalginho, Guadalginho